Apresentamos a balança digital portátil, a solução perfeita para a pesagem na sua pescaria ou no dia a dia. Com capacidade ideal entre 10 gramas e 50 quilos, esta balança é versátil e eficiente. Seja para pescaria, cozinha, viagens ou envios postais, ela se adapta a diversas situações. O display de quatro dígitos exibe números grandes, garantindo uma leitura fácil e rápida. O botão Liga e Desliga simplifica o uso, enquanto a função TAR e Desligamento Automático adicionam praticidade. Leve e prática, a balança digital é a companheira perfeita. Seu gancho de alta qualidade, fabricado em aço, garante precisão na pesagem. E para sua conveniência, ela oferece unidades de medida em quilos, libras e onças. Além disso, o modo de bloqueio e a memorização do peso facilitam ainda mais o processo. E o melhor! As pilhas alcalinas necessárias já estão inclusas, garantindo um uso duradouro e eficiente. Simplifique sua vida com a balança digital portátil. Precisão e praticidade em um design compacto. Adquira a sua agora! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais, que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!